Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ani Di e esse é o Enfermagem Clássica. Nesse vídeo nós iremos abordar conceitos básicos de condições de saúde agudas e crônicas. Então, sem enrolação, compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meu queridos, tá vendo esse quadrinho aqui? Eu montei ele pra gente diferenciar, analisar as características que diferenciam condições agudas de condições crônicas e a maneira como elas são respondidas pelos nossos atuais sistemas de atenção à saúde. Então, pra dar subsídio à nossa conversa, nós vamos usar algumas variáveis. E se tratando de condições agudas, podemos ser mais específicos. Isto é, estou me referindo a doenças agudas, moléstias agudas, afecções agudas, que são vistos como processos súbitos. Isto é, pessoal, de início rápido, porém num curto período de tempo. Entre os fatores que interferem na manifestação dessas afecções agudas, nós temos fatores físicos, alimentares, emocionais, biológicos, entre outros. Agora, se tratando de condições crônicas, afecções crônicas, é diferente. Nós temos aqui uma manifestação da doença lenta e progressiva, onde ocorre ali um desvio no padrão de estado de saúde do indivíduo. O organismo, ele sofre com essas modificações. E de fato, é um estado de degradação gradativo, até a sua total destruição ou adaptação. Muitos pacientes crônicos, eles conseguem se adaptar ao tratamento e adotarem ali um padrão de vida intermediário, com base nas suas condições financeiras e pessoais. Vamos agora dar um salto. O papel dos profissionais diante de um paciente com uma condição aguda e crônica. Lembra da SAI, pessoal? O que o enfermeiro tem que fazer na SAI? Sistematização da assistência de enfermagem. Você lembra do mnemônico da SAI? Coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Ele não vai só acompanhar o tratamento, ele vai intervir, prescrever, orientar, educar, apoiar. E para isso ele precisa de apoio da equipe multiprofissional. E como a clínica em si, os sistemas de atenção à saúde, eles respondem a tais demandas? Por meio de quê, pessoal? Ações integradas de saúde, apoio matricial, centrais de referência e contrarreferência para esse indivíduo, comunicação entre os membros da equipe, resumindo, clínica ampliada. E é óbvio que os sistemas de saúde, eles tendem a responder de forma diferenciada para cada situação de saúde. Condições crônicas requerem uma proatividade contínua. E é indispensável um acompanhamento específico na trajetória desse paciente crônico. Bom, esses foram dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, e eu vou encerrar nossa videoaula por aqui. Que Deus te abençoe, te dê a paz e xalão.